Oi, vem que vem Quando você escolheu me deixar sofrer muito Demorei pra entender, eu fiz de tudo, eu te dei o mundo Mas tá aí, o que ganhei, é injusto fazer gratidão Sofri, chorei, como é ruim que eu te amarei em vão Vai demorar, eu sei, mas com medo eu vou te esquecer Mas a nossa história ninguém vai apagar Espera, deixa só eu te falar Quando você se lembrar que eu existo Vai chorar, mas se contente com as coisas boas que eu já fiz Quando você se lembrar que eu existo Vai chorar, mas se contente com as coisas boas que eu já fiz Porque eu não vou estar aqui É o Vitor Mira, falando de amor e vem que vem Vai demorar, eu sei, mas prometo eu vou te esquecer Mas a nossa história ninguém vai apagar Espera, deixa só eu te falar Quando você se lembrar que eu existo Vai chorar, mas se contente com as coisas boas que eu já fiz Quando você se lembrar que eu existo Vai chorar, mas se contente com as coisas boas que eu já fiz Porque eu não vou estar aqui Vai chorar, mas se contente com as coisas boas que eu já fiz Vai chorar, mas se contente com as coisas boas que eu já fiz Vai chorar, mas se contente com as coisas boas que eu já fiz Vai chorar, mas se contente com as coisas boas que eu já fiz Vai chorar, mas se contente com as coisas boas que eu já fiz Vai chorar, mas se contente com as coisas boas que eu já fiz Vai chorar, mas se contente com as coisas boas que eu já fiz Vai chorar, mas se contente com as coisas boas que eu já fiz Obrigado.